Por toda a minha vida Se você é ou foi cristão, pelo menos desde os anos 80, é muito provável que você tenha ouvido falar dele. Ou ao menos ter ouvido suas músicas, que foram grandes sucessos. Pra que? Sou um milagre e escudo. Essa última, o seu maior sucesso. Já tiveram vários artistas góspeos e até mesmo do meio secular, como o grupo KLB, regravaram suas músicas. A banda foi fundada em 1978, com o lançamento do seu primeiro LP. Isso mesmo, LP, o famoso disco de vinil. Com 42 anos de história, já passaram pela banda mais de 25 pessoas. E hoje conta com 16 integrantes. E em sua maioria, eram integrantes da família Moisés. Você sabia que o Voz da Verdade tem um ministério, uma igreja própria, que existe há muitos anos antes da própria banda. E ela é de 1953, com 67 anos de história. E hoje é presidida pelo pastor Carlos Alberto Moisés, que é o principal vocalista da banda também. E ele quase foi jogador de futebol profissional. Por pouco não assinou o contrato para jogar no São Paulo Futebol Clube. O último lançamento da banda foi o álbum Até Onde Eu Cheguei, lançado em 2018. Comemorando 40 anos da banda, mas ela ainda está na ativa. E você pode acompanhá-la em suas redes sociais. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei, se inscreva no canal para mais vídeos assim. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.